Quem que tem rádio? Todos nós Nós três Bora Um de cada vez, hein Ó, tem bicho aí fora já Ah, tem um bicho na minha cabeça já Eu vou voar, certeza Ó lá, ó lá, ó lá Mano, acho que eu vou por baixo aqui, viado Ah, eu tô voando Merda, vai dar ruim pro Galda Puta, aí é foda, velho Bom dia Coisa aí, desce Mano, o bicho tá levando o Galda voando Ele na sua esquerda aí, ô Tem muito item na frente também Peraí, uns três itens aí Tá vivo, Galda? Meu Deus, eu tô voando, eu tô voando Meu Deus O Galda! Entra, entra, entra Vai tomar no cu até aqui dentro, velho Vai se foder, velho Ele fez um pra atravessar a ponte, velho Ele me ajudou a atravessar a ponte pelo menos Mano, filha da puta, velho Tchau Tchau Tchau